Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui, olha só, com um tablet grandão, rapaz, esse é grande. Tem uma tela de nada mais, nada menos que 10.1 polegadas. Pois é, estou falando aqui do Teclast modelo P10, um tablet chinês da marca, obviamente a marca Teclast. É uma marca que eu posso dizer o seguinte, fabrica vários dispositivos como controle, gamepad, tablets, entre outras coisas, teclados. É, mas os poucos produtos que eu testei dessa marca, eu considero produtos de segunda linha. Tipo, tem produtos de primeira linha que tem uma qualidade incrível, tipo os da Xiaomi, por exemplo, os tablets da Xiaomi são incríveis. Eu estou com o Mi Pad 4, tem vídeo dele aqui no canal, depois se você estiver interessado num tablet, vai dar uma olhada no vídeo, que é uma ótima, mas uma ótima opção mesmo. Mas o vídeo de hoje é tipo um review, o que eu achei desse tablet aqui, Teclast B10. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Se gostar, clica no gostei, porque isso ajuda demais. Em termos de configurações, nós estamos falando aqui de um tablet com processador RockChip modelo RK3368, que é um octa-core que roda até 1.5 GHz. Então você já tem que ter em mente o seguinte, ele não vai conseguir rodar tudo o que você quer. Por exemplo, jogos mais pesados, como o PUBG, por exemplo, eu instalei aqui nele e testei, vai engasgar bastante, vai, é, não vai ter uma renderização tão satisfatória, então vai dificultar muito a jogatina, a jogabilidade. Os dias que eu passei utilizando, eu tive um pouquinho de raiva quando foi para jogar esses jogos mais pesados. Jogos mais simples, claro, ele vai conseguir rodar, demora um pouquinho para abrir, tudo que você vai abrir nele não é instantâneo, tudo demora um pouco, o processador não ajuda muito nesse aspecto e acaba deixando uma experiência de uso não tão boa. A memória RAM é 2 GB, ele vem com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. E ele vem com uma tela gigante, como eu falei, uma tela bem grande, de 10.1 polegadas, com resolução Full HD+, e tecnologia IPS. Quanto à tela, não é tão ruim, ela tem uma qualidade satisfatória, ele tem uma tela grande, mas a experiência de uso no geral não vai ser satisfatória. Ele vai engasgar, ele vai dar umas travadinhas para utilizar vários aplicativos, ao mesmo tempo esquece, porque ele não vai conseguir fazer isso com perfeição. Quanto às câmeras dele, é o seguinte, ele vem com duas, uma traseira de 5 megapixels com alto foco e uma frontal de 2 megapixels. E a qualidade é de razoável para baixo, não vai esperando qualidade boa. Agora, se tem uma coisa legal nesse tablet que eu gostei, foi a bateria. Apesar do sistema não ser muito otimizado, ele vem com um Android 7.1, é aquele Android genérico, né, que parece que o fabricante chega lá e diz, cara, me dá esse Android aí, me dá esse Android e instala no seu dispositivo. Não é, digamos, personalizado pela própria Teclast. É genérico, vem várias marcas, vem com esse mesmo sistema Android aqui. Android 7.1, não sei se vai atualizar para o Android 8, então ele não é bem otimizado para esse processador, para essas configurações. Mas mesmo assim, em questão de autonomia de bateria, eu gostei. Dá para você assistir bastante vídeo no YouTube, dá para jogar bastante, sem que ele descarregue aí muito rápido. Claro que não é uma bateria de 5200 mAh, era para durar muito mais, se fosse otimizado. Como não é, ele vai deixar um pouquinho a desejar nesse aspecto, mas no geral é legal, é um ponto positivo essa bateria gigante. Bom, então no geral o que eu tinha para falar era isso, o tablet deixa um pouco a desejar em vários aspectos, é legalzinho em algum, na questão da tela e na questão de bateria. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho. Um forte abraço e tchau! Tchau!